Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 12. A questão diz assim, uma onda eletromagnética monocromática possui comprimento de onda L e frequência F. Se C é a velocidade da luz no vácuo, podemos dizer que LF e C estão relacionados por... Então, tudo que você tinha que lembrar era da equação fundamental da ondulatória. Vem lamber ferida e adequar ao que o problema falou. Ele disse o seguinte, o V não é a velocidade da luz? Ele disse que V vale C. Beleza? O comprimento de onda, ele disse que vale L e a frequência, ele disse que vale F. Então, era só você ir aqui nas alternativas e ver qual seria C igual a LF. Então, isso está aqui, C é igual a LF. Resposta a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.